Começa a utilizar as redes sociais de forma consistente. Independente, desapegado ao resultado. Começa a gerar conteúdo de forma consistente, desapegado ao resultado. Porque o conteúdo é como se fosse semente. Beleza? O conteúdo, imagina que são sementes que você está lançando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, se exponha o mais rápido possível. E tenha uma auto-exposição na internet. Começa a se expor e essa é no segundo. E o terceiro item é, não se preocupe do que as pessoas vão falar. Zero. Porque as pessoas, elas só vão falar, elas só vão falar alguma coisa, seja bem ou seja mal, não importa. Elas só vão falar alguma coisa de quem está crescendo. De quem está dando fruto. Ninguém vai atacar pedra na árvore que não dá fruto. Não tem como. Só vão atacar pedra em árvore que dá fruto. Então, se estão atacando pedra, é porque está dando fruto. Então é, cara, atacar pedra ou falar mal é sinônimo que você está indo bem. Não é sinônimo que você tem alguma coisa de errado. É sinônimo que está indo bem. Por quê? Porque tem pessoas dentro desse circuito, tem pessoas que estão bem. Então, pessoas que estão... Por exemplo, porque para começar a atacar pedra, é porque você está dando fruto. Se está dando fruto, o negócio está indo bem. Então, eu não vou olhar para quem está atacando pedra. Eu só vou saber o seguinte. Ah, eu estou no caminho certo, porque começaram a atacar pedra. Então, se eu olhasse lá para trás, primeiro, cara, entra na internet urgente, começa a criar conteúdo consistente, sem estar preocupado com o resultado nesse momento. Segundo, se exponha, cara. Se exponha o mais rápido possível. Faz live, faz isso, parece online. Entra, cara. Faz live e... Faz live, irmão. Faz live, aparece, faz vídeo. Vai embora. E terceiro, cara, não se preocupe com os outros. Se preocupe em você estar seguindo o seu propósito, a sua missão e vai embora. Porque a galera só vai tacar pedra no que a pessoa... A pessoa só vai tacar pedra em árvore que dá fruto, cara. E se estão tacando pedra, é porque está indo bem. E aí, gente... Obrigado.